Ei, pessoal, olha! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon Coelhinho do coração Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon Coelhinho fofo demais Vamos brincar! Super irmão mais velho! Cuidado, Gaspar! Eu tô chegando! Você errou, Simon! Ei, é minha vez de chutar agora! Espera, só mais um chute! Não, não é justo! Gol! Grande passe! Aí, peguei a bola, corri pro gol e... Uou! Chutei e gol! É! Tcharam! Gaspar, cadê você? Cuidado, Ferdinand! Vou chutar! Gol! Gol! Ótimo chute, Gaspar! Muito obrigado, Ferdinand! Hora do lanche, meninos! Isso aí! Fiz gol! Fiz gol! Ei, ei! Mamãe, 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 mamãe! Sabia, mamãe, que o Ferdinand deixou marcar um montão de gols? É como ter um irmão mais velho! Ah, é isso? É ótimo, querido! Oh! Sim, essa! Eu que sou o super irmão mais velho! Prontinho! Ué, o Simon tem mais do que eu! Ah! Ah! Tá, eu te dou o meu se quiser! Prontinho! Agora sou seu super irmão mais velho! Ah, não! Não queria ter tanto assim! Hum! Ah, eu tive uma ótima ideia, Gaspar! Quer brincar de cavalinho? Pode subir nas minhas costas! Ah, é! Legal! É! Tá pronto? Vamos lá! Mais rápido! Rápido, Simon! Uhul! Uhul! Então, sou o super irmão mais velho, não sou? Ué, Simon, por que você parou? Continua! Espera um pouco, Gaspar! Eu cansei um pouquinho! Ah, tá! Vou pedir para o Ferdinand brincar de cavalinho, porque eu aposto que ele não está cansado! Espera! Você não prefere... Que tal brincar no balanço? Eu não quero muito! Eu faço o super mega giro para você! O super mega hiper giro? Isso aí! O super hiper mega giro! Segura firme, Gaspar! Pronto? Pronto! Decolar! Uhul! O que aconteceu, Gaspar? Não estou me sentindo bem! Ah, eu não sou um super irmão mais velho! Ah, e se eu te desse um carrinho? Você ia se sentir melhor? Um carrinho? Aí sim, ia sim! Tá, espera aí! Um carrinho, um carrinho, um carrinho, um carrinho! Ah, obrigado, Simon! Ei, vamos apostar uma corrida? O primeiro é chegar na árvore e ganha! Preparar, apontar, vai! Isso! Eu cheguei primeiro! Não é justo! Eu só pedi porque me deu um carrinho super lento! Tá, espera, Gaspar! Eu vou te dar o meu! É o melhor! Nossa, ele é lindo! Pronto, vamos correr de novo! O primeiro a chegar nos arbustos ganha! Isso! Eu ganhei! Tá feliz agora? Sou o melhor super irmão mais velho ou o quê? Se quiser ser o melhor super irmão mais velho do mundo, me dá todos os seus carrinhos! E todos os seus brinquedos! Hã? Como? Não, não, nem pensar! Um super irmão mais velho não faz isso! Tá bom, então! Aposto que o Ferdinand vai me dar todos os carrinhos dele! Porque ele, sim, é o super irmão mais velho! Isso não é verdade! Ferdinand! Ferdinand! Hã? Gaspar? Sou eu! Ferdinand! Ferdinand! Ai! Ai! Gaspar! Tá tudo legal, Gaspar! Não! Eu me machuquei de verdade! Pega, Gaspar! A sua manta! Ah, obrigado, Simon! Viu? Não foi tão ruim! Você já tá melhor agora! Sobe nas minhas costas! Vou te levar pra mamãe! Quer saber, Simon? Você é o melhor de todos os super irmãos mais velhos! Ah, uh-uh-uh! Gaspar, se me der seu macarrão, vai ser o meu super irmão mais novo! Ah, não! A-uh! Hoje! Ah! Ah!